Bom, e na região de Presidente Prudente, as centrais de distribuição de alimentos já sentem os efeitos da greve dos caminhoneiros. E o pessoal já tem item faltando nos supermercados. Por isso a gente fala agora com o repórter Rubens Nakato. Nakato, bom dia pra você. Diz o seguinte pra gente, ainda tem estoque de alimento por aí ou não? Bom dia, Jessica, bom dia a todos. Olha só, a gente tá aqui em frente, né, a companhia de abastecimento. E acontece o seguinte, eles estão trabalhando com estoque no limite, bem abaixo aí do normal, viu, do que é considerado o normal. Os alimentos que mais estão em falta são batata, tomate e cenoura, de acordo aqui com os comerciantes. E também sofreram aí reajuste nos preços, viu. Segundo os próprios comerciantes, a saca da batata que beirava aí os 100 reais, hoje já passa dos 200 reais. Consequentemente, isso afeta a greve dos caminhoneiros, afeta o pessoal no campo, na roça que estão perdendo a produção e também no supermercado. Hoje de manhã, a gente visitou um estabelecimento aqui em Presidente Prudente e nas gôndolas, né, já faltam produtos. Sobre isso, a gente conversou com o gerente. Vamos ouvir o que ele disse. Hoje, por exemplo, eu já não tenho batata na banca, entendeu, eu não tenho nem previsão de chegar a esse produto. E, no caso desses produtos, eles vêm todos de fora, viu. Sim, se eu pegar hoje, por exemplo, que eu tinha que receber agora no período da manhã, porco, também não conseguiu chegar. E também não tem previsão de chegar a esse produto. Então, já começa a faltar os produtos para nossos clientes. Pois é, a situação está complicada, está faltando alimento e a gente tem informações também que está faltando combustíveis em alguns postos aqui já de Presidente Prudente, viu. E olha só, uma informação que a gente recebeu também é que a empresa que presta o serviço de transporte coletivo aqui na cidade, ela cortou 50% do efetivo de circulação dos ônibus por conta da greve também nos horários de entrepico. Na região aqui do Oeste Paulista, são mais oito cidades que têm paralisação aí dos caminhoneiros nas rodovias. Aqui em Presidente Prudente, essa aldezão vem aumentando, eles continuam concentrados, parados, na marginal da rodovia Raposo Tavares, a avenida Joaquim Constantino, que inclusive é onde a gente está agora. Jéssica. É, e logo de manhã a gente conseguiu perceber em muitas cidades aqui da nossa região, na Cato, essa movimentação nos supermercados, né. Muita gente realmente está preocupada, está correndo atrás para garantir o alimento, para não ter perigo de faltar, né. E aí a gente vai, claro, continuar acompanhando toda essa história e todos os setores envolvidos aí que acabam sendo afetados com essa manifestação toda. Na Cato, obrigada pelas informações e um bom trabalho para você.